Bem-vindo ao Hiperdrive de hoje, meu nome é Fábio Gomes, eu vou falar pra vocês as principais notícias do dia em menos de 5 minutos, vamos lá! Antes de começar, não esquece de curtir esse vídeo, deixar seu comentário e também assinar o canal pra ter acesso a outros vídeos do Omelette. E antes de começar, a gente tem que falar da tribo 2Made, onde esse evento de CS maravilhoso foi organizado pelo Gaonês. Depois de mais de mil inscritos, 512 times na disputa, houve apenas um campeão. A BOOM foi a grande vencedora desse torneio. Se a gente vai acabar por aí, não, meu amigo, os canais do Gaonês transmitem os principais torneios de CS do mundo. Você pode acompanhar em transmissões diárias, até na minha corinha aqui, em outubro estão rolando as disputas de IEM New York, DreamHack Open Rotterdam e Blast Premier Fall Series, então, meu amigo, não perca! Você é fã de esportes, é fã de CSGO? Então já se inscreve na Twitch do Gaonês e na GaonêsTV, porque tem muita coisa vindo por aí. Começando com Camp Coral, o que é isso, tá se perguntando? É a nova série derivada do Bob Esponja, que vai mostrar ele com 10 anos de idade. Ao contrário da série original, essa vai ser em computação gráfica, que vai mostrar o Bob Esponja e seus amigos muito mais novinhos do que a gente conhece. A nova animação vai se passar em um acampamento de férias, e é a primeira de uma série de derivados que vai envolver o Bob Esponja. Além desse, também tem planejado um derivado do Luma Molusco e outro do Patrick Estrela. O que será que vai vir disso daí? Tá ansioso pra essa série? Diz aqui nos comentários. Ah, lembrando que a série vai ter 13 episódios e vai chegar em 2021. E Ridley Scott e Joaquim Phoenix vão se reunir 20 anos depois de fazer Gladiador, meu amigo. Sim, o diretor e o ator que venceu o Oscar pelo Coringa vão trabalhar juntos numa biografia do Napoleão. O projeto vai se chamar Kit Bag e vai mostrar a ascensão do Napoleão até ele virar um imperador. Além disso, vai mostrar a relação dele com a sua esposa, Josefine, além da sua estratégia de guerra e como ele foi carismático junto ao público francês. O Donner não tem nada de previsão de estresse. Acho que vai funcionar? Diz aqui nos comentários também. E Sarah Shahidi, Hora do Rush 3, vai fazer o novo filme do Adão Negro. Esse filme que tá reunindo o elenco há uns 10 anos, pelo menos. Ela vai viver a professora Adriana Tomaz, que luta junto com as forças da resistência do país frictício Kandaki. Nos quadrinhos, a Adriana Tomaz é o nome da esposa do Adão Negro, então a gente pode esperar uma relação entre ela e o The Rock. Ela possui o poder de controlar as forças da natureza e usa o codinome Isis em homenagem à deusa do Egito. Além dela, o Noah Centineo também tá confirmado como esmaga átomo e quando sai esse filme, não sabemos ainda, vamos esperar. Mas tem o The Rock, a gente pode esperar algo bom vindo desse homem, porque ele vai socar e... Nossa, eles não instalam alto aqui, hein? Porque ele vai socar e ter carisma. É isso que eu espero. E Monster Hunter, na adaptação do game de sucesso, ganhou um novo trailer, Camila Jovovich. 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 Eu nunca sei falar o nome dela. Jovovich. O que é Jovovich? Jovovich. O trailer completo baseado na franquia da Capcom, que começou no Playstation 2, mostra que o filme vai ser levemente inspirado no game. Muito bem. Quem que é o diretor? Paul W.S. Anderson. O que ele fez? Resident Evil, meu amigo. E Resident Evil é baseado nos games, mas nem tanto assim. Então a gente pode esperar algo que vai ser baseado nos games, mas nem tanto assim. Por enquanto, o longa tem estreia marcada pra dezembro de 2020. Vamos ver se essa estreia se mantém. Mas ele tá... Olha, eu não vou mentir, não. Eu achei interessante. Tem algumas coisas diferentes? Tem. Mas tá interessante, sim, senhor. Vamos ver o que vai acontecer nesse filme. Você gosta da franquia de games? O que você acha que vai ser dele? Não esquece de curtir esse vídeo, deixar seu comentário, assinar o canal e ativar o sininho pra receber todas as novidades do Omelete. Beleza? Valeu.